Olá! A pandemia, sem dúvida, afetou fortemente o mercado cinematográfico, não só atrasando filmes e séries, mas impedindo produções de começarem, continuarem e terminarem. Independente dessa situação, o Oscar 2021 vai acontecer neste domingo, 25 de abril. A esperada Noite do Mundo do Cinema premiará os melhores filmes lançados entre 1º de janeiro de 2020 e 28 de fevereiro de 2021. O Sestor vai apresentar algumas das novidades dessa cerimônia. Curiosos? Meu nome é Ana Lua e começa mais um Sestor. A cerimônia de premiação estava marcada para o dia 28 de fevereiro, mas foi adiada por causa da crise sanitária. E, com os cinemas fechados, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood passou a aceitar inscrições transmitidas apenas pela internet. Isso impulsionou os serviços de streaming, abriu-se espaço para produções mais independentes, que tornaram a lista dos indicados uma das mais diversas da história. E, pela primeira vez, em 93 edições, duas mulheres concorrem à estatueta de melhor direção. A diretora chinesa Chloe Zhao, pelo filme Novland, e a diretora britânica Emerald Fennell, pelo filme Bela Vingança. E já o ator Chadwick Boseman, que faleceu ano passado, foi indicado na categoria de melhor ator no filme A Voz Suprema do Blues. E é o primeiro ator não branco a receber uma indicação póstuma. O filme Monk lidera a lista com 10 indicações, entre elas, melhor filme, direção, ator e atriz coadjuvante. Já as produções Minari, Nomland, Meu Pai, O Sete de Chicago, Judas e O Messias Negro e O Som do Silêncio estão em 6 categorias cada. Também haverá um pré-Oscar, com a duração de 90 minutos, onde as músicas que fazem parte da categoria Melhor Canção, será apresentada a Jornada dos Indicados e, no final, um pós-show, que fará um resumo da noite e mostrará os vencedores e suas estatuetas personalizadas. Para conhecimento, vou falar 3 categorias que, provavelmente, algumas pessoas ainda não sabiam. Melhor curta-metragem em live action. Melhor documentário de curta-metragem. E melhor design de produção. Ah, se você ainda não assistiu, corre que dá tempo. Muitos dos filmes estão nas plataformas de streams. Vou deixar o link com a lista dos indicados nos comentários. E, enquanto esperamos a vacinação de todos, convido você a assistir esses filmes em casa e em segurança. Até a próxima!